Olá, meu nome é Gabriele e sou monitora do projeto de recursos didáticos de geotecnologias. Nesse vídeo, estaremos manipulando o QGIS para visualizarmos algumas projeções importantes. Nessa atividade, veremos como abrir um novo projeto no QGIS a partir dos dados da nossa atividade, entenderemos como aplicar visualizações de modelos diferentes, a como mudar o meridiano central de uma posição e a como alterar as unidades de exibição do seu mapa. Há duas maneiras de iniciarmos a nossa atividade. Para abrir o documento disponibilizado, nós temos o modo 1, que pode ser apenas clicando duas vezes no arquivo que foi disponibilizado para a atividade, ou também o modo 2, que é dessa forma que eu segui para abrir a atividade. Basta abrir um novo documento no QGIS e arrastar o arquivo disponibilizado. Bom, com o QGIS aberto, vamos clicar aqui no canto superior esquerdo, nessa folhinha branca em novo projeto. Já deixei aqui também a minha pasta aberta, que eu guardei o arquivo, e vou arrastá-lo aqui para o QGIS. Aqui já aparecem as camadas disponíveis naquele arquivo, vamos adicionar as camadas. Então, essa é a primeira visualização que a gente consegue. Vamos mudar a cor aqui de continente, apenas para ficar melhor a visualização. Vamos em simbologia e vou trocar para esse primeiro cinza aqui. Essa figura que abriu aqui no mapa é a exibição padrão para os novos projetos no QGIS. Aqui a gente pode observar que essa projeção, ela não é apropriada para todas as aplicações de mapas. Então, a gente precisa observar para qual é a atividade e qual é o objetivo do nosso mapa. Se a gente perceber bem, nesse tipo de projeção, há uma distorção nas áreas continentais com altas, com elevadas latitudes. Então, agora vamos começar a mexer um pouco com o SRC da camada. Esses círculos, temos 23 círculos que estão distribuídos por toda a gratícula. Ao longo de linhas individuais de latitude ou longitude, esses círculos estão espaçados entre si em 10 graus. Muito bem, vamos começar então a fazer alterações no SRC. Vamos vir aqui em projeto, propriedades. Nessa parte aqui do SRC, na opção selecionada, podemos ver várias opções de SRCs disponíveis dentro do QGIS. Em azul, destacado, está o SRC atual da nossa camada que estamos trabalhando. Então, atualmente, ele é esse azulzinho aqui. Vamos começar, então, estudando as projeções da família Azimutal. Para isso, nós vamos fazer uma pesquisa nesta tela mesmo que abrimos, ali na parte de filtro. Então, vamos pesquisar aqui, NORTH, UNDERLINE POLY, UNDERLINE ASIMUTAL, e vamos selecionar a equidistante. Clica nela, depois clique em Aplicar, e OK. Vamos ajustar melhor a visualização. Aqui em cima, em ver tudo. É essa lupa com várias setas. Aqui, então, a gente consegue ver que as projeções Azimutais, elas não são apropriadas para mapear o mundo como um todo. É possível observar aqui bastante distorção no hemisfério sul, principalmente na Antártida. Agora, vamos estudar a família de projeções cônica, muito usada para mapear áreas de latitudes médias. Então, vamos clicar aqui em SPG no canto direito inferior. Vamos ser direcionados para a área que estávamos antes. E o processo é o mesmo. Vamos clicar aqui no filtro. E vamos pesquisar o nome da camada que queremos, que é Asia, NORTH, ALBERS, E vamos selecionar Equal Area Conic. Aplicar. OK. Vamos ajustar novamente o mapa. Lembrando que a projeção resultante no seu computador pode ser um pouco diferente da minha por causa de divergências nas versões do QGIS. Então, você pode estar com uma versão mais atualizada do que a minha. Agora, nós vamos conhecer a projeção da família cilíndrica. Os cartógrafos usam essas projeções para mapear as regiões polares. O método é o mesmo. Vamos clicar ali no canto inferior direito. E vamos fazer a pesquisa aqui da Wohl-Miller Cilindrical. É essa aqui. Aplicar. OK. Vamos ajustar a visualização do mapa. Essas projeções, elas têm por padrão o meridiano central. Então, ali em zero graus. Quando a gente faz os nossos mapas, a gente usa esse meridiano central só se for apropriado para esse mapa que queremos fazer. E se a gente quiser mudar essa referência? Vamos fazer isso agora? clica aqui em configurações. Depois, vamos personalizar uma projeção. Clique no mais para a gente adicionar uma nova projeção que queremos criar. Vou apenas escolher essa daqui que eu já tinha para não confundir. Vamos lá, então. Aqui na camada que a gente quer criar, vamos dar um nome. A sugestão foi Miller Underline Easy. A gente vai copiar os parâmetros do SDRC existente. Como nós estamos usando neste momento a de Miller, é essa que nós vamos copiar. Então, vamos encontrá-la aqui nessa lista. aqui está. Ok. E aqui nós vamos mudar para a segunda opção. Onde está esse recomendado no formato. agora, nós vamos fazer uma pequena alteração. Nós vamos colocar aqui na longitude, onde eu vou destacar para vocês, aqui, o valor de menos 46. Assim, a gente vai estar modificando o meridiano central de zero graus para menos 46 passando pelo sudeste brasileiro. Vamos dar um OK. Nós acabamos de criar um novo SDRC. Para aplicar, vamos fazer como estamos fazendo os demais. Clicando aqui, vamos pesquisar agora pelo nome que colocamos. Então, aqui no filtro, vamos colocar o Miller aqui, o que nós criamos. Aplicar. E OK. Perceba, então, como o nosso mapa ficou borrado com essa visualização. Entretanto, se nós fizermos alguns zooms, nós veremos que esse problema não vai aparecer para zooms próximos. Então, vou fazer aqui alguns testes para vocês verem. agora, se nós observarmos aqui na barra de status, veremos que os valores fornecidos nas coordenadas estão em metros. E isso não é muito útil para a exploração das coordenadas do mapa. Vamos, então, mexer um pouquinho nisso aqui e ver como é que ela ficaria em grau, minuto e segundo, que é o mais usual. Vamos clicar aqui, então, em projeto, propriedades. E aqui nas opções que apareceram, nós vamos ali em geral. A primeira opção. Percebam que abrem três grandes quadrados com informações. Nós vamos mudar ali a partir do terceiro quadrado. vamos pegar aqui a primeira opção e colocar grau, minuto e segundo. Vamos aplicar, dar um ok. E agora, vejam aqui onde ainda está destacado como continua, como mudou, né, o método de coordenadas. agora, nós vamos fazer o mesmo processo novamente. Vamos clicar ali em projeto, propriedades. No mesmo campo que alteramos, vamos mudar para graus decimais. Vamos fazer isso novamente para continuar explorando as projeções. Essas projeções cilíndricas, elas são muito boas para mapear o mundo inteiro, que elas são melhores do que as versões azimutais ou as cônicas. Mas a maioria dos cartógrafos são desestimulados ao usar essas projeções cilíndricas para os mapas mundes por causa da distorção que tem em latitudes elevadas. E aí, os cartógrafos acabam preferindo as projeções afiláticas. Vamos conhecer, então, as projeções afiláticas. Vamos clicar aqui onde estamos clicando. No filtro, nós vamos colocar a World Robinson. Vamos clicar, aplicar, ok. Não esqueça de ajustar o seu mapa em ver tudo. Você provavelmente já viu essa projeção em algum livro didático, principalmente quando estava na escola. Vamos conhecer também a projeção Bonnie. Ela é uma projeção cônica e equivalente também muito interessante pelo seu formato diferencial de coração. Para usá-la, vamos fazer da mesma forma. Vamos clicar aqui no canto inferior direito. Onde está o nosso SRC. E, novamente, em filtro, nós vamos pesquisar por Bold Bone. e é importante que a gente pegue esse da latitude 1 igual a 90. Clica, aplica, ok. Ver tudo. Olha que interessante e diferente essa projeção. Como podem ver, as bolinhas não tiveram tanta distorção assim na latitude média. Então, essa projeção é muito utilizada para representar áreas continentais e países em latitudes médias. Agora, vamos deselecionar a camada das bolinhas porque nós vamos estudar agora a projeção de The Road from Space, que é uma projeção muito interessante e usada para ver a Terra a partir do espaço. Vamos clicar aqui onde está o nosso SRC e na pesquisa vamos colocar The Road from Space. Clica, aplica, ok. Ver tudo. Lembram que anteriormente nós conseguimos mudar a orientação para ter uma visualização diferente? Vamos fazer isso novamente para essa projeção. Então, vamos ver como é que ficaria ver a Terra do espaço a partir do ponto da UFABC no campus de Santo André. Mas você pode colocar outros pontos também como a sua casa. Vamos clicar aqui em configurações. Opa! Configurações e vamos personalizar. clica no mais. Vamos colocar o nome sugerido na atividade. Vamos copiar as informações da camada The Road from Space que é o SRC que estamos usando. Ok? Vamos colocar aqui também a segunda opção. Muito parecido com o que fizemos anteriormente. Aqui agora nós precisamos das informações de latitude e longitude do campus de Santo André da UFABC. Então, vamos pegar essas informações no Google Earth. Pronto, estamos com o Google Earth aberto. Vamos pesquisar aqui a UFABC de Santo André. A informação de latitude e longitude desse ponto que nós pesquisamos vai aparecer aqui mais ou menos onde também aparece lá no nosso mapa. Então, aqui no canto inferior direito, mais ou menos no meio, onde eu estou aqui com o cursor, e destacado pela seta, a gente vai pegar essas informações. Tire o cursor da parte do mapa para não ter alterações e anote esses números. Vamos voltar e vamos colocar aqueles números aqui. Então, vamos editar. A latitude onde corresponde a latitude e a longitude onde corresponde a longitude. vamos dar um ok e vamos aplicar. vamos clicar ali onde está o nosso SRC e pesquisar pelo nome que demos para a nossa projeção. Aqui vamos aplicar. Ok. Ver tudo. Agora é só responder as questões da sua atividade. A atividade é só a atividade. A atividade é só a atividade. A atividade é só a atividade. Obrigado.